O Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual realizou a operação final de ano 2021 com o aumento do fluxo de veículos nas rodovias estaduais os trabalhos foram intensificados com reforço de 60 policiais realizando monitoramento rodoviário nos municípios segipanos Nossa operação vem acontecendo desde o dia 20 com essa determinação da intensificação das abordagens nos nossos postos das rodovias estaduais com a atualização do teste do etilômetro mas nos finais de semana que antecederam os grandes eventos como o Natal e o Réveillon nós tivemos o acréscimo do policiamento extraordinário para intensificar essas orientações, essas fiscalizações aos condutores Foram realizados mais de 149 testes de etilômetro além de abordagem a veículos e pedestres alguns acidentes fatais também ocorreram levando pessoas a óbito Foram registrados nas nossas rodovias estaduais dois acidentes com vítimas fatais bem como em estradas vicinais no interior do estado também foram registrados dois acidentes com vítimas fatais registrados pelas OPMs diária sendo um total de quatro mortes registradas nesse final de semana Na operação Ano Novo foram realizadas 900 abordagens nas rodovias estaduais também foram constatados cinco acidentes fatais dois deles por acidente de moto Com o balanço da redução do número de infrações foi constatado que a população está mais consciente mas é importante reforçar as recomendações O nosso balanço aqui foi positivo nós tivemos a intensificação das abordagens bem como da utilização do etilômetro fizemos mais de 150 testes de etilômetro nos nossos postos diretamente quatro pessoas foram autuadas por exceder o limite permitido e em decorrência disso, dessa conscientização dessa orientação que já havíamos passado para que os condutores atentassem para não dirigir sobre a influência da bebida alcoólica reduzissem o excesso de velocidade ultrapassagens perigosas foram orientados antes da operação e acreditamos que o balanço foi positivo